Olá, pedacinho do meu coração, como está você hoje? Olha o ônibus passando dentro do comecinho do vídeo Eu falei nem, mas era bem no comecinho do vídeo Oi, pedacinho do meu coração, como que você está? Eu espero que venha, começando de novo, tudo de novo Já vai deixando seu like, por gentileza, por favorzinho Comenta aqui embaixo também alguma coisa, o que você achou do vídeo Uma mensagem senha de amor Gente, inclusive, me desculpa, de verdade Porque eu não estou respondendo ultimamente os comentários do YouTube Porque eu não tenho tido tempo Agora, inclusive, essa semana a gente está assim É uma rotada de trabalho, por isso que eu estou gravando tudo num dia só Para o ASMR não ficar sem vídeo Considerando que eu fiz Eu não sei se eu falei, eu acho que não Então tire o seu chinelinho Relaxe Porque hoje, na verdade, eu vou ficar falando o vídeo inteiro Coisa que eu pouco gosto de fazer, né? Falar Bom Hoje eu estava conversando com o Phil Sobre como que a gente vai fazer os nossos vídeos Os nossos cronogramas e tal E a gente decidiu Na verdade, eu decidi Sozinha essa parte Que eu ia fazer tudo num dia só Só que eu não poderia fazer, por exemplo, os contos Se eu fizesse dessa forma Então Veja se vocês acham legal essa ideia Ai, meu filho começou a pintar Que horror Vai ter uma semana No mês Vai ser uma semana inteira no mês Provavelmente a terceira semana Ou a segunda semana do mês Eu vou ver ainda como é que vai ser esse mês E daí eu vou meio que manter uma Esqueci a palavra Mas eu vou manter meio que igual, entendeu? Então Vai ter uma semana no mês Que vai ser de contos Contos o que? Por exemplo Vai ter uma semana de Gripasta Vai ter Aí, tipo Um mês vai ser a semana da Gripasta No outro mês vai ser a semana dos contos Do Do Beedle É Ou dos Animais Fantásticos Que eu comprei um livro dos Animais Fantásticos Eu não mostrei aqui ainda Mas eu mostrei no meu Instagram Então Se você não me está aqui no Instagram Vai lá Seguir Arroba Oi, eu sou o Maru É isso aí Eu vou falar Pensei que ia fazer a sirene de novo É Então Eu postei no meu Instagram Sobre esses livros Que eu comprei Comprei Lead Killers também Qual outro que eu comprei? Eu comprei um outro da Darkside Que eu não lembro o nome agora Mas é de contos De terrorzinho Então Eu acho que vai ser bem legal E eu comprei um outro também Do Eu só não lembro o nome Do Stephen King Só que eu não lembro o nome Do livro Mas eu vou mostrar Eu vou trazer aqui Vou ler o livro pra vocês e tal Esse inclusive vai ser um vídeo Que não vai fazer parte Da uma semana Eu vou postar muito provavelmente Essa semana Ou na outra Que eu vou fazer um vídeo específico Só pra mostrar esse livro E o som vai ser só das páginas e tal Enfim Das páginas e da leitura, né? É Só não vai ter a minha imagem Vai ter a imagem do livro Deixa eu pensar aqui mais São algumas coisas que eu tenho que pensar Em colocar em ordem E vocês sabem que eu sou meio maloquinha Então É Mas então Talvez ser uma semana no mês Que vai ser contos Só contos E aí tipo assim Se tiver continuação Tiver que ter continuação A gente faz Tipo no próximo mês A continuação Desse mês que ficou faltando Entendeu? Quer dizer assim Uma semana Tipo a gente não consegue contar A história inteira Né? É A gente vai fazer o seguinte também A gente vai terminar Todos que a gente começou Primeiro Eu vou Oh meu Deus do céu A gente vai Terminar os que a gente começou Né? Porque Assim a gente termina E fica bem certinho E começa livros novos Então É É só esse do Stephen King Que eu vou passar No vídeo Porque ele é um livro Tipo mais de imagens Assim É bem legal Então E é bem simples Tipo Tem muita coisa assim Eu tô até pensando Se eu vou ler mesmo Se eu fosse deixar Só nas imagens E no foliar Das páginas É O que mais Bom É isso Aí Depois que a gente Acabar De ler Por exemplo O vilarejo É Se eu não me engano A gente tava lendo também Criaturas peculiares Ainda Porque a gente É Criaturas peculiares Não Crianças peculiares Nossa Eu até esqueci o nome do livro Gente É que tem um outro É Mas é Contos peculiares Olha que louca É que eu tenho Crianças peculiares Eu tenho o primeiro livro Eu só não li aqui ainda Bom Então A gente vai Ah tá Depois que a gente terminar De ler Esses que a gente começou Aí eu vou fazer Uma enquete Aqui no canal Pra saber A partir desse momento Que a gente acabar Eu vou começar A fazer enquetes No canal Né Durante Todo mês Digamos Vou fazer uma enquete Pra saber Qual é o tema Que vocês querem Pra próxima Tipo Pro próximo Pra próxima semana Né De Da semana dos contos Então eu vou colocar lá Por exemplo É A Grip Pasta É Qual o outro livro Ah O Late Killers Ou Inclusive O Late Killers Eu vou fazer uma Enquete aqui Pra saber se vocês Querem que eu Leia Porque Na verdade São histórias Né De Mulheres Desculpadas E tudo mais Então não sei se vocês Vão querer Então não sei se vocês vão querer Mas assim É só pra uma semana Especial Tipo vai ser a semana Dos contos A semana Das creepypastas Vocês vão escolher O que vai ser a semana E Vamos supor Que vocês escolhem A semana Da Do Histórias Do medo As histórias do medo Alguma coisa assim Histórias do medo Que é o da Dark Side Que eu comprei Que eu não lembro o nome Mas é Eu acho que é mais ou menos Histórias de medo Histórias do medo Alguma coisa assim Eu achei interessante O livro Descobri ele na hora Ali que eu tava lá Por isso eu não sei o nome agora Não era o livro Que eu tava à procura Então Se vocês escolherem Por exemplo O livro E a gente não acabar Em uma semana No próximo mês Vocês já podem saber Que vai continuar sendo Esse livro Até a gente acabar ele Depois que a gente acabar A gente começa um novo Eu acho que assim Fica mais organizado E vocês ficam mais felizes Também Porque daí vocês não ficam curiosos Pra tipo Saber o que acontece No final Né É E esses Vídeos Vão ser com personagens Tá É Eu não prometo Novos personagens Pra agora Porque A gente vai reviver Alguns Porque É Eu tenho muito pouco espaço Na minha casa Então tipo assim Eu não tenho Espaço Pra guardar Muita coisa De maquiagem De De Fantasia De peruca Essas coisas Então Eu me desfixo De muita coisa Quando me mudei pra cá Então Eu quero continuar fazendo E algumas leis Eu ainda tenho Como vocês podem saber Né Então Eu vou continuar Com os personagens Que a gente já conhecia E talvez Dê na louca Deu fazer um novo Mas Aí é Se der na louca Mas vai ser legal Né Prometo que vai ser legal Se não gostar Que não gostar também Né Fazer o que Dá pra agradar todo mundo É Eu acho que é isso De novidades Como vai ser as coisas De cor em diante Porque Eu tô querendo Me organizar Mais Pro SME Porque eu quero me dedicar Mesmo não sendo Tipo assim Meu Meu carro-chefe Né Eu gosto muito do canal Cês sabem disso Então tipo É Me dedicar Que me faz bem É o meu momento De De relacionamento Junto com vocês É O que mais Que eu tenho pra falar Acho que é isso Acho que é só isso Gente Nossa senhora Ai 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 Às vezes a gente fica Tão cansado Né Esse mês Me deixou cansada Nossa Cheguei Fiquei até Com dor de cabeça Que eu fui assim Ah Não sei como me dava Dor de cabeça Ah Mas não Fazia um tempo Que não me dava Dor de cabeça Esse mês Eu tive Uma dor de cabeça Mas É legal Que quando o mês Acaba A gente Meio que se sente Renovada É igual Ano novo Né Parece que assim Parece que você tá Saindo de uma casca Novinho e folha E a vida é assim A gente passa Por etapas Por fases difíceis Mas não pode desistir Pensa No seguinte Quando você estiver passando Por uma situação É difícil Na tua vida Você pensa No seguinte Põe a mão Na consciência Para E lembra Do teu último Peng Aquele último Peng Assim que você Nossa senhora Misericórdia Que vontade De morrer Pensa nesse Peng Pensou? Beleza Pensa Nas coisas Boas Que você Viveu Depois Desse Peng Por exemplo Coisas boas Os triggers Bom Que você vai Sentir Depois Nessa Moto Pensa Nos momentos Felizes Que você Teve Depois Desse Peng E agora Você Para E pensa Poxa Poxa Se eu Tivesse Desistido Naquela Vez Eu não Teria vivido Tantas coisas Legais Depois Então Assim Gente Situações Difíceis A gente Passa Todo Momento Todo Momento Mas O segredo É como A gente Lida Com esses Problemas A partir do Momento Que você Começa A perceber Que fica Irritado Fica Desesperado Não Não vai Adiantar Não vai Resolver Teu problema Mais rápido A partir Desse Momento Você consegue Começar A controlar Melhor Ansiedade As emoções As falas Às vezes Na hora Assim Que a gente Tá muito Deitado Que a gente Tá muito Nervoso A gente Fala Umas coisas Assim Que Depois Você olha E fala Nossa Não precisava De tudo Aquilo Eu sei Eu sou Assim E é isso Todo mundo Passa por isso É normal É super Normal Mas a gente Não pode Nunca Nunca pensar Em desistir Também Amor Dez Em Um Tchau, tchau. Tchau. Cada dia que passa, cada dia de vida que a gente tem é uma nova oportunidade para fazer a coisa certa. Tchau. 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 Se você lutar, talvez você não consiga tudo aquilo, porque por exemplo a Kylie Jenner é muito rica e ela é mais nova que eu. Mas eu tô com ela atrás do meu jeito e eu vou conquistar as minhas coisas com o meu próprio mérito, com a minha própria força de vontade, mas você pode. Você pode conquistar tudo o que você quiser, mas pra isso você não pode desistir. Não pode ter preguiça. E tem que entrar com certeza. De que você vai conseguir. Assim, além do teu esforço, você ainda tá atraindo. Com essa mensagem toda fofinha, eu me despeço hoje. E eu espero que vocês tenham uma boa semana. E que tudo, 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 tudo certo? E se não der, não desiste, tenta de novo, analisa as possibilidades, as alternativas e vai em busca daquilo que você quer, sai para lidar com os problemas da maneira certa. Tchau, tchau.